Olá galera, boa noite, eu sou o Lucas e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu aprendi ontem e que assim, eu imagino que ela pode ajudar a gente a refletir um pouco mais, não? Porque eu sou melhor que ninguém, Deus me livre, pelo contrário, eu sou igual a todos e você tem que aprender, né? Gostaria de compartilhar o que eu aprendi ontem, a palavra, né? E fala sobre o desprezo, o que o desprezo é, o que o desprezo faz. Então, desprezar uma pessoa, desprezar um esposo, uma esposa, um irmão, uma mãe, sabe? O desprezo também, desprezar o seu emprego, desprezar a sua posição, tudo isso, né? O que o desprezo é? Então, ontem eu aprendi que o desprezo, tudo que a gente despreza, a gente perde. De alguma maneira, lá no final, a gente vai perder. Vamos dar um exemplo na Bíblia? Vamos colocar aí na tela, Gênesis capítulo 25, versículo... Vamos colocar aí na tela, tá em Gênesis capítulo 25, e versos 30 e... De 30 em diante, né? Diz assim no 30. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Verso 33. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó, logo depois, serviu para ele o alimento. Porque assim, Esaú, né, irmão de Jacó, ele vinha da caça, estava cansado, e quando viu aquele gato lá, né, todo bem feito, né, por Jacó, ele queria, né, aquele alimento, ele queria. Então Jacó foi esperto e falou assim para ele, ó, então, jura que você vai deixar comigo o seu direito de primogenitura. E ele, claro, fez isso, ele estava cansado, estava com muita fome, né, então ele aceitou, ou seja, ele deixou de lado, ele não deu importância ao direito dele de primogenitura. Então ele estava lhe cedendo as bênçãos que viriam para ele, foi isso que aconteceu no caso, né. Então, a gente observa aí, o que ele peitou depois? A bênção da primogenitura, porque ele desprezou, ele trocou ali por um prato de alimento, por um prato de comida, a gente observa isso, aqui nesses reciclos que eu citei para você. Então, está aí a importância de não desprezar as pessoas, não desprezar o seu serviço, não desprezar o seu cônjuge, não desprezar alguém da sua família. É claro que, às vezes, a gente, por algum motivo, a gente fica chateado com alguém, ou às vezes a gente fica, né, entristecido, mas que, deus ainda não, né, que a gente não venha fazer isso com as pessoas, nem com a gente mesma.